This call is now being recorded. Então, vamos lá em início. Hoje será o dia para discussão e elaboração das propostas e eleição das delegadas e representantes para o Corep da região de Três Lagoas e votação das propostas escolhidas. Além disso, é importante destacar também que o Corep é um espaço de articulação, inscrição e apresentação das chapas que concorrerão ao mandato do Conselho Regional de Psicologia da 14ª Região, Mato Grosso do Sul, na gestão 2225. Para quem está aí na primeira vez, o Corep, o Congresso Nacional da Psicologia, o CNP, e os Coreps, os pré-Coreps, são realizados a cada três anos, desde 1994. E eles fazem parte desse evento que é da democracia da nossa categoria. O nosso conselho, tanto regional quanto nacional de psicologia, é um único conselho, ou era um dos únicos conselhos a ter essa participação democrática de todos os profissionais em todas as instâncias. Então, hoje, aqui no pré-Corep, a gente vai levar as propostas, montar propostas para a gente levar para o Corep, e aí, depois do Corep, as propostas são organizadas para a gente levar para o Congresso Nacional. E, então, todas as profissionais são convidadas a sugerir as diretrizes para a profissão, as quais serão referências da gestão que serão eleitas para a direção dos conselhos federais, do Conselho Federal e dos conselhos regionais, para a próxima gestão, a partir de 2022. Então, agora a gente vai assistir, então, um vídeo sobre o 11º Congresso Nacional de Psicologia. Quer saber como você também pode definir os rumos da psicologia no Brasil? Vem aí, o 11º Congresso Nacional da Psicologia, o CNP. As diretrizes do Sistema Conselhos de Psicologia são definidas a cada três anos no CNP, que discute e delibera as políticas prioritárias da nossa categoria. É do CNP que resulta o Caderno de Deliberações, documento que indica diretrizes para as gestões que serão eleitas para o Conselho Federal de Psicologia, o CFP, e para os Conselhos Regionais de Psicologia, os CRPs, em 2022. O tema desta edição do CNP é o impacto psicossocial da pandemia. Desafios e compromissos para a psicologia brasileira frente às desigualdades sociais. Fruto de uma construção coletiva e democrática, o processo do CNP tem quatro etapas. Os eventos preparatórios, onde as psicólogas e psicólogos constroem as propostas regionais e nacionais para os pré-coreps, onde essas propostas são votadas. Pré-coreps, onde são apreciadas as propostas dos eventos preparatórios, são produzidas novas propostas e são eleitos delegadas e delegados para os coreps. Os congressos regionais, os coreps, onde as propostas de cada estado são finalmente votadas e aprovadas para a etapa nacional, que é o 11º Congresso Nacional da Psicologia em Brasília. Mas, atenção, os eventos já estão acontecendo. Psicólogas, psicólogos e estudantes de psicologia de todo o país já podem participar. Antes de contribuir, conheça os eixos do 11º CNP, Organização Democrática e Participativa do Sistema Conselhos no Enfrentamento da Pandemia, Defesa do Estado Democrático e dos Direitos Humanos via Políticas Públicas, O Fazer Ético e Científico da Psicologia no Trabalho em Saúde Mental. Acesse o site e contribua para a psicologia que queremos. cnp.cfp.org.br Obrigado. Agora a gente vai ver um vídeo de abertura da nossa presidenta conselheira Marilene Kowalski. Caros colegas, psicólogos e psicólogas e estudantes de psicologia. Sou Marilene Kowalski, psicóloga, psicanalista, presidente do Conselho Regional de Psicologia, 14ª Região MS. Estamos nos aproximando de um momento muito importante da psicologia, a construção democrática da psicologia que queremos. Estamos iniciando os pré-coreps. Esses eventos acontecerão em várias cidades do interior, onde será debatido com a categoria e também com os estudantes as teses representativas e a escolha dos delegados que vão representar essa região depois no Corep. Campo Grande também terá o seu pré-corep. Teremos, então, as teses vindas do interior e os delegados eleitos que vão representar essas regiões. Vamos discutir num momento muito importante e eleger, então, as teses principais e os delegados que irão representar Mato Grosso do Sul no Congresso Nacional de Psicologia. Nesse momento, então, no Congresso, reúne as discussões vindas de todos os cantos do Brasil. Juntos, construiremos, então, o que vai nortear todo o trabalho da psicologia nos próximos três anos. Portanto, é um momento muito importante. Eu peço que todos divulguem, todos se empenhem em trabalhar, em dar as suas contribuições e fazermos juntos a psicologia que queremos. Um grande abraço e bom trabalho a todos. Obrigado. Obrigado. Agora a gente vai fazer a leitura do regimento interno para aprovação de todos e todas presentes. Então, o regimento interno do 11º pré-Congresso Regional da Psicologia. Capítulo 1 das finalidades. Artigo 1º é finalidade do 11º pré-Corep, parágrafo 1º promover a organização e a mobilização das psicólogas de Mato Grosso do Sul, possibilitando a definição da contribuição do sistema conselhos para o desenvolvimento da psicologia como ciência e profissão. Definir políticas regionais referentes ao tema do 11º Congresso Regional da Psicologia, o impacto psicossocial da pandemia, desafios e compromissos para a psicologia brasileira frente às desigualdades sociais, a serem implementadas e ou reguladas no CRP 14MS durante a gestão 2022-2025. Parágrafo 3º garantir a participação direta das psicólogas no processo de deliberação acerca das ações a serem desenvolvidas pelo sistema Conselhos de Psicologia, favorecendo o seu protagonismo e auto-organização em relação às etapas que precedem o 11º CNP e o 11º Corep. Parágrafo 4º apresentar e aprovar propostas que serão encaminhadas ao 11º Congresso Nacional da Psicologia. Parágrafo 5º eleger delegados delegadas suplentes e estudantes de Psicologia para o 11º Corep segundo o critério de proporcionalidade. Capítulo 2 dos participantes Artigo 2º podem participar dos pré-Coreps psicólogas e estudantes de Psicologia. Artigo 3º só poderão participar dos pré-Coreps estudantes de Psicologia e profissionais inscritos no evento até às 15 horas do dia 1 de dezembro de 2021. Artigo 4º participarão no 11º pré-Corep com direito a voz nos grupos de trabalho porém sem direito a voto às acadêmicas de Psicologia e psicólogos convidados. Artigo 5º o cronograma dos trabalhos está planejado da seguinte forma parágrafo 1º quarta-feira 1 do 12 18 e 30 credenciamento 19 horas abertura 19 e 15 aprovação do regimento interno 19 e 30 discussão e elaboração de propostas 21 horas realização de destaque nas propostas elaboradas e 22 encerramento 2 do 12 quinta-feira 18 e 30 credenciamento 19 horas abertura 19 e 15 plenária 21 horas eleição das delegadas e 22 horas encerramento meninas volques só a questão da alteração do cronograma a gente precisa votar caso a gente decida fazer tudo hoje vocês podem me informar entre como caso omisso né acho que o último artigo aí ele fala casos omissos serão resolvidos pelo plenário né acho que termina de ler daí a gente a gente fala sobre isso obrigado artigo artigo 6 o pré-congresso será composto pelas seguintes instâncias um grupo de trabalho dois plenário artigo 7 serão constituídos três grupos de trabalho que discutirão unicamente sobre o conjunto de propostas advindas dos eventos preparatórios formulário online e formulário no momento do pré-corrépio parágrafo primeiro os grupos de trabalho serão divididos conforme prévia inscrição de preferência de eixo de discussão realizada por meio de formulário online parágrafo segundo cada grupo será distribuído em uma sala privada do Google Meet parágrafo terceiro cada grupo será composto por um coordenador para mediar as discussões eleito de forma democrática e um conselheiro de referência previamente indicado pelo CRP sendo que este último também poderá ser eleito como coordenador coordenadora caso o grupo delibere por essa decisão ao CRP 14MS caberá a função de indicar um digitador uma digitadora para inserir as propostas no sistema parágrafo quarto os trabalhos em grupo acontecerão apenas das 19 às 22 horas nos dias 1 e 2 de dezembro de 2021 parágrafo quinto caberá somente aos grupos de trabalho a categorização das propostas de cada eixo parágrafo sexto caberá aos grupos elaborarem novas propostas e trabalharem com essas da seguinte maneira 1 supressão total deve ser usada quando o grupo pretende rejetar a proposta supressão parcial deve ser usada quando o grupo pretende rejetar trechos das propostas substitutiva deve ser usada quando o grupo pretende retirar e incluir trechos na proposta e aditiva deve ser usada quando o grupo pretende apenas incluir novos trechos na proposta parágrafo sétimo a plenária somente caberá o papel de aprovar ou rejeitar as propostas na íntegra cabendo aos grupos a função de discutidas individualmente mediante o uso dos quatro destaques solicitados parágrafo 8º para serem consideradas aprovadas as propostas obedecerão ao critério de 50% mais 1 das psicólogas aptas a voto artigo 8º cada pré-congresso poderá aprovar até 5 propostas nacionais por eixo totalizando o máximo de 15 propostas nacionais a serem remetidas ao COREPE artigo 9º cada pré-congresso poderá aprovar até 10 propostas regionais por eixo totalizando o máximo de 30 propostas regionais a serem remetidas ao COREPE parágrafo primeiro prioritariamente serão aprovadas primeiramente as propostas nacionais e posteriormente as apresentadas as regionais artigo 10º propostas que não estiverem de acordo com as resoluções do Conselho Federal resoluções do CRP 14MS bem como o código de ética profissional serão suprimidas totalmente nos grupos de trabalho e não serão apresentadas em plenária quando uma proposta estiver artigo 11º quando uma proposta estiver em apreciação no plenário a palavra somente será concedida aquela que se inscrever no chat do Google Meet ou levantando a mão por meio de recurso disponibilizado na plataforma respeitada a ordem cronológica da inscrição artigo 12º as votações das propostas na plenária terão o seguinte procedimento a leitura da proposta e defesa do encaminhamento do grupo 3 minutos pode descer por favor b inscrição para intervenções contra ou a favor do encaminhamento do grupo 2 minutos até 3 intervenções caso necessário abre-se mais 3 inscrições com 2 minutos para cada em função do tempo fica restrito esse procedimento a 3 repetições no máximo antes de abrir para a votação votação da proposta através da abertura do microfone e identificação com nome e número de registro do CRP artigo 13º em regime de votação não serão aceitas questões de ordem ou de elucidação capítulo 4 da delegação para o 11º corep artigo 14º os pré-coreps deverão eleger delegadas para o corep na proporção de um para cada duas psicólogas presentes no momento da eleição das delegadas pode descer por favor parágrafo 1º cada psicóloga poderá participar do pré-corep de sua escolha com direito a voz e voto podendo ser eleita delegada em apenas um deles artigo parágrafo 2º para pré-coreps online caso psicóloga tenha interesse em participar de mais de um pré-corep ele deverá sinalizar seu interesse no momento da inscrição para providências do CRP parágrafo 3º para pré-coreps presenciais a inscrição se dará no credenciamento do evento artigo 15º o quórum para votação é composto somente por psicólogas regularmente inscritas e adiplentes nos CRPs o quórum deve ser definido e conferido a partir do momento em que se inicia a votação parágrafo 1º para eventos online a adiplência será verificada com antecedência pelo CRP para autorizar o ingresso na sala virtual por meio do link a ser disponibilizado pelo CRP parágrafo 2º para estar apta para ser eleita como delegada a psicóloga deverá ter participado do primeiro dia de evento 1 de 12 de 2021 e ter entrado na sala virtual até as 19h30 parágrafo 3º no intuito de facilitar a conferência do quórum do pré-corep e a legitimidade das eleições de delegados e estudantes para o corep os pré-coreps poderão acontecer em dois momentos um para a discussão das propostas e outro para a eleição das delegadas e estudantes capítulo 5 disposições transitórias artigo 16º os casos omissos nesse regimento e que dizem respeito à realização do pré-congresso serão solucionados pelos coordenadores do grupo em plenária certo aí agora a gente pode fazer a votação se alguém tiver alguma coisa contra algum ponto de dúvida enfim algum questionamento obrigado alguma dúvida então gente algum ponto de questionamento da minha parte não André tranquilo então podemos votar a votação não sei como está acontecendo então se todo mundo estiver de acordo ergue a mão como que faz como está sendo vocês podem praticar mais fácil a gente tem falado permaneça como estão ah é ótimo caderno erguida né então se todos concordam quem concorda então permaneça como está quem discorda pode levantar a mão então está aprovado o regulamento agora vamos seguir para as empresas no eixo ou vamos discutir primeiro aquela questão Valtes como que está acho que como acabou de aprovar o regimento a gente podia falar já né porque está fresco na cabeça a gente tem feito a primeiro boa noite né meu nome é Val que sou faz parte da direção do conselho a gente tem realizado os pré-coreps em dois dias o primeiro dia é grupos de trabalho e o segundo dia é plenária em algumas regiões a gente devido ao quórum né a gente tenta fazer tudo em um grupo só pra poder resolver tudo no primeiro dia né então assim a gente não poderia não precisaria fazer dois dias porém a gente é bom conversar antes né combinar com todo mundo a gente já já está todo mundo num grupo só só ver se todos concordam com essa com esse arranjo para o dia de hoje né fala Marcos boa noite tudo bem o Léo está aqui também Marcos psicólogo nessa RP14 085 319 Balcos aí no caso todo mundo vai discutir os três eixos não vai separar para o grupo nada mantém todo mundo aqui assim mesmo isso porque como ficou para não ficar um dois em cada grupo a gente fez esse arranjo aí esse grupão discutiria propostas para os três eixos talvez fica mais mais saudável até do que ficar dois três só em cada grupo se a gente tivesse cinco seis em cada grupo aí dava para manter os grupos a parte mas aí é uma proposta a gente pode conversar sobre isso eu acho que a Cristina está com dificuldade no áudio não é Cris está tentando falar mas não está saindo seu áudio aí eu particularmente não estou escutando dela não estamos te ouvindo Cristina está desligado o microfone isso tenta falar agora não é eu acho que está com algum problema no áudio Cristina geralmente funciona sair e entrar de novo ou colocar um fone de ouvido que tenha microfone não sei qual é o teu aparelho se é um problema físico você pode escrever no chat também para a gente qualquer coisa se não conseguir aí a gente lê aqui o problema tá com a palavra André já já expliquei a parte da programação eu acho eu acho que dando um feedback para o Val acho que tranquilo acho que dá para todo mundo falar sobre os três eixos acho que até flui flui melhor né para mim tranquilo o Vod também acho que fica melhor se a gente conseguir acabar hoje acho que até por conta da participação amanhã pode ser que o pessoal tenha uma evasão às vezes por causa de outros compromissos a única coisa que a gente pede é para o pessoal tentar ficar até o final hoje já que a gente vai resumir um evento de dois dias em um dia só vamos tentar ficar até o final sei que todo mundo tem seus afazeres aí pessoais mas é uma vez a cada três anos né importante participar ter presença ativa até o final a gente faz agora então a eleição para a coordenação do nosso para a Corep e aí depois a gente faz a leitura dos eixos certo isso então quem se candidata a coordenador coordenadora para mediar as discussões André Oi Cláudia eu posso fazer se vocês não se oporem Cláudia só fala se eu não CRP acho que precisa para anotar por favor Cláudia tem dificuldade para decorar até o CPF ia falar a mesma coisa CPF RG o CRP eu vou decorando tudo mais alguém tem interesse em concorrer então alguém quem concorda mantenha-se como está quem discorda levanta a mão então obrigado Cláudia por ser a nossa coordenadora Ok André bom tem algumas pessoas que acho que não me conhece meu nome é Cláudia Mariola sou psicóloga clínica e neuropsicóloga aqui em Três Lagoas atualmente presidente da Associação de Psicólogos de Três Lagoas então nós vamos partir agora para a leitura dos eixos e abrir para discussões né André me dá um feedback aí por favor deixa eu só confirmar Gabriela é Cris compartilhar ah tá a Cris aí vai compartilhar com a gente então os eixos para a nossa leitura para depois a gente começar então as discussões tá André eu vou ler o eu não consigo ler daqui quem pode fazer a leitura por favor não consigo enxergar eu posso fazer a leitura do título e alguém fazer a leitura do eixo por favor pode ser Cris aí pode ser fazer a leitura aqui o eixo é a organização democrática e participativa do sistema conselhos no enfrentamento da pandemia este eixo convoca as psicólogas a protagonizarem a organização da profissão é importante entender quem somos nós a categoria que fazemos o conselho profissional é preciso pensar em novas formas de incluir a categoria nas decisões dos conselhos refletindo de que maneira as psicólogas podem trazer as suas pautas para se tornarem as prioridades para o CFP e os CRPs conselhos e categoria são corresponsáveis pelo sucesso da profissão o nosso fazer é também político nesse sentido este eixo fala das relações e do funcionamento do sistema conselho de psicologia no eixo 1 devem ser incluídas as propostas que indiquem a necessidade de aperfeiçoamento na organização democrática e representativa do sistema sendo este constituído pelo Conselho Federal de Psicologia e os 24 conselhos regionais a estrutura democrática do sistema conselhos possui hoje conta com eleições diretas assembleias de políticas administrativas e financeiras a PAP congresso nacional de psicologia CNP assembleia geral e orçamentária portal transparência cabem neste eixo as propostas que se relacionam com o assunto e que questionam se essas estruturas são eficazes e suficientes cabem também neste eixo as propostas relacionadas às instâncias representativas sejam elas a participação do sistema conselhos do controle social conselhos conferências fóruns as relações interinstitucionais e diálogo com as três esferas do governo executivo legislativo judiciário com as equidades regionais nacionais e internacionais de psicologia e de outras profissões com vistas a um projeto que contemple o desenvolvimento da psicologia enquanto ciência e profissão bem como as necessidades da sociedade brasileira essa forma de funcionamento do sistema conselhos também vem sendo influenciada pelo contexto da pandemia e isso deve ser considerado na formulação das propostas enfrentar é mais de combater é ter prevenção é garantir o acesso é fazer algo mais integral nesse sentido a psicologia precisa se colocar no gerenciamento das crises que estamos vivenciando e isso é feito nas escolas nos serviços de saúde nas emergências e desastres as propostas deste eixo devem trazer orientações para o sistema conselhos construir esse enfrentamento promovendo uma reflexão sobre a organização da profissão nessa nova realidade incluindo inclusive a realidade virtual palavras-chave para o eixo um participação sistema acessibilidade co-explicabilidade gestão participativa democracia eleição votação defesa do estado democrático e dos direitos humanos via políticas públicas as profundas desigualdades que caracterizam o processo histórico de formação da sociedade brasileira desde a colonização se assentam em um conjunto de práticas e valvores sociais relacionados à naturalização das injustiças ligadas às condições de classe etnia raça gênero orientação sexual entre outras intolerâncias que justificam e perpetuam a violação de direitos indispensáveis ao desenvolvimento humano e produz o movimento psíquico desta maneira este eixo tem como objetivo dialogar com a sociedade na proposição de contribuições éticas políticas e técnicas da psicologia voltada à defesa da democracia e da garantia de direitos condição necessária para o alcance dos objetivos do exercício profissional este eixo se relaciona com as necessidades da sociedade no que tange educação saúde assistência social segurança mobilidade direito à cidade desencarceramento relações com a justiça e outras cabem aqui as propostas que falam da dimensão da democracia pensando em ações do sistema conselho de psicologia junto às populações que estão tendo seus direitos vivipendiados especialmente no contexto da pandemia muitos desses direitos poderiam ser providos por meio das políticas públicas que tem importante papel para a atuação da psicologia nas diversas áreas as propostas deste eixo poderão trazer reflexões sobre a pobreza de dimensão biopsicossocial a invisibilidade de alguns povos a importância das políticas públicas a necessidade de promoção da equidade o acesso e o direito à terra a distribuição de recursos a concentração da renda e suas consequências enfim neste eixo caberão as propostas que buscam a efetivação dos direitos humanos palavra-chave equidade direitos humanos garantia de direitos invisibilidades pobreza desigualdade social público saúde assistente social justiça segurança trânsito e nobilidade eixo 3 o fazer ético e científico da psicologia no trabalho em saúde mental por último mas não menos importante este é o eixo do exercício profissional e o eixo da prática das psicólogas aqui devem ser pensadas as diretrizes que enfatizam reflexões críticas sobre a formação profissional acadêmica e continuada a precarização do trabalho a laicidade da psicologia e os impactos para o exercício profissional na clínica na educação na justiça na saúde na assistência social nas áreas emergentes e nas organizações entre outras a perspectiva deve ser de avanço e com respeito a pluralidade das práticas e técnicas psicológicas com foco na produção de cuidado e garantia dos direitos dos usuários a tônica neste momento de pandemia exige atenção para as questões da formação e da responsabilidade das psicólogas das supervisoras de estágio atenção para as novas configurações de trabalho incluindo ambientes virtuais novos modelos de trabalho questões relacionadas à psicoterapia questões relacionadas à avaliação psicológica novos fazeres psicológicos pelo cuidado em saúde mental que não devem dispensar a ética e o devido respaldo técnico e científico palavra chave para o eixo 3 formação atendimento online estágio atendimento supervisão orientação psicoterapia e avaliação psicológica ok obrigada Cris nós podemos abrir para apreciação das propostas sim então está aberta a apresentação das propostas do eixo 1 alguém tem alguma proposta para apresentar acho que agora vai Cristina acho que vai funcionar esse microfone agora então agora vocês me ouvem sim agora sim agora sim agora sim gente eu não sei assim eu sou muito é eu até quando eu falei com o André eu perguntei para ele vai André eu eu não sei muito bem que eixo colocar o que entendeu no momento e aí isso que eu vou falar já é uma proposta pode ser pode sim por favor quando a gente isso eu durante o o ano passado eu trabalhei em casa eu fiquei no sistema rastrear que era aquele aquele trabalho lá do governo do estado né de rastrear de falar com as pessoas de passar as informações enfim bom resumindo naquele momento é eu tive assim eu e umas outras pessoas pensamos na questão principalmente ligada a questão do luto né naquele momento de como que as pessoas estavam porque eu ficava sabendo disso diretamente porque só resumindo como que é o rastrear você ligava na casa e assim eu fiquei no rastrear porque eu sou do grupo de risco eu sou hipertensa enfim mas enfim eu ligava a gente ligava para as pessoas a gente tinha esse contato e aí a gente perguntava como que as pessoas estavam quem estava com sintomas tal então assim as pessoas falavam não só as informações elas falavam dos sentimentos de como elas estavam quem havia morrido e aí assim eu naquele momento não era psicóloga ali mas assim eu oferecia um certo acolhimento porque não dava simplesmente para você falar para a pessoa ter a informação e falar então tá bom tchau aí nesse momento eu eu entrei em contato com o pessoal de São Paulo que estava fazendo um grupo com lutados do covid e tal e aí eu entrei em contato com o pessoal daqui da da vigilância sanitária porque olha o que eu assim pensei em fazer falar com as famílias de forma geral das pessoas que tinham morrido eu não sabia muito bem como fazer isso né aí eu falei com uma pessoa que era responsável o que eu queria eu queria que essa pessoa passasse né o nome das pessoas que haviam morrido que a gente chegaria né nos familiares enfim aí essa pessoa falou que sim que seria possível mas que tinha que ter uma autorização enfim né e que tinha que ter um planejamento de trabalho do que a gente ia fazer né eles não iam simplesmente passar o nome das pessoas que haviam falecido então eles criam um planejamento aí eu fui atrás pra ver essa possibilidade o que foi falado pra mim é que já tinha um projeto de um atendimento pros pros vitimizados né da covid então assim aí isso né aí eu deixei de lado isso eu e outras pessoas que estávamos pensando a respeito disso deixamos de lado né a gente fez um grupo de estudo fizemos algumas leituras enfim mas a gente deixou isso de lado por conta de que segundo a informação que tivemos é que assim que no estado já havia né essa proposta né desse desse grupo né de certa forma pra se trabalhar né com as pessoas não só a questão psíquica né segundo que me falaram a questão da fisioterapia da questão das várias sequelas que a gente sabe né mas assim é uma é uma proposta ainda né eu não sei assim como que seria a amplitude porque em Três Lagos nós tivemos mais de acho que de 300 e poucos mortos né como que seria impactar por exemplo a família dessas pessoas que morreram teve família que é morreram duas três pessoas teve filhos que ficaram sem órfãos de pai e mãe né mas é uma proposta qual que é exatamente a proposta Maria Cristina então a proposta é trabalhar com as com as famílias elaborar um projeto pra na verdade a gente já tem na verdade a gente esse projeto a gente assim a gente meio que eu com algumas outras pessoas a gente já meio que já elaborou né como eu disse a gente foi conversar com alguém da prefeitura porque como eu falei pra ter acesso ao nome dessas pessoas precisa de uma autorização né e não é simplesmente ah eu quero o nome pra fazer que eu vou fazer um trabalho né aí quando eu fui falar a resposta assim ah então no momento não vai ser possível porque a gente já tem um trabalho que está sendo viabilizado a nível estadual entendeu entendeu esse trabalho tá sendo feito por uma equipe multi né que você falou é um trabalho é município já a gente fez a proposta e não e não aconteceu a gente não não deu início ao trabalho porque segundo tá informações da prefeitura né já havia um projeto desse a nível estadual entendeu que daria esse suporte então o que que eu quero não sei se alguém sabe se já existe isso né a nível estadual porque a nossa proposta é fazer isso a gente ia fazer em grupos né online a princípio né naquele momento que não tinha como se reunir mesmo mas eu não sei se existe essa proposta a nível estadual foi a informação que ele sabe se o pessoal de Campo Grande sabe alguma coisa a respeito o menino como que é teu nome que é do sindicato isso então eu não sei se vocês sabem se já existe alguma coisa o Marcos levantou a mãozinha que acho que a gente quer falar é não a minha questão é só pra saber a gente tá elaborando aqui pra nível nacional por enquanto né não sei eu falei uma proposta essa primeira votação essa primeira apresentação aqui é pra nível nacional ou regional o André é pra ambos por enquanto a gente não precisa delimitar uma questão é a outra ficou claro assim o que é a proposta sim vamos tentar escrever isso agora você tá com outra ideia antes de você mudar o assunto vamos tentar escrever tá aqui na tela né isso pra ficar melhor as ideias então assim seria um atendimento né a 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 mesmo pelo covid seria um trabalho assim diretamente com a com a vigilância sanitária sabe assim de pegar mesmo os nomes das pessoas e dar um suporte pra pra família né eu não sei se seria um atendimento né assim breve um acolhimento mas é eu acho que assim acho não eu tenho certeza que a grande maioria não teve atendimento nenhum entendeu não foram nem acolhidos na verdade né então isso acho que mesmo assim já passaram um bom tempo infelizmente né em alguns casos é isso tem que acontecer de alguma forma pra 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 se falar mesmo desse sofrimento né pra se vivenciar muito importante seria um trabalho com os os enlutados né vitimizados aí dos pro covid pra levar o apoio psicoemocional é isso sim basicamente é né sim sim aí assim tem a gente é que agora aqui não dá né pra ler o projetinho e tal tal mas a gente fez isso né e aí a gente no caso por exemplo teve uma professora que ela trabalha só com ela ela deu um treinamento ela deu uma aula pra gente entendeu e ela se dispôs né assim a fazer um treinamento com a gente pra trabalhar com esse pessoal mas enfim como eu disse como a coisa né ah não o estado vai fazer aí a gente ficou meio que desmotivado você tem vocês tem esse projeto já elaborado aí escrito essa proposta já tá formalizada no papel pelo menos assim elaborada no papel já eu tenho eu tenho tem seria bom se você tivesse trazido ele pra você fazer a leitura mas tudo bem você tem mais alguma proposta então eu acho que essa questão né eu como ele falou acho que daí tem que dividir isso escrever né direitinho é então tem essa proposta e tem uma questão que eu acho que ficou muito complicado foi a questão dos profissionais né eu tenho atendido enfermeiro biomédico e assim a vida desse pessoal mudou entendeu muita gente com insônia com muita dificuldade mesmo né principalmente o pessoal que trabalhou mesmo na linha de frente né eu não sei de que forma assim a gente poderia pensar um atendimento também direto com essas pessoas entendeu eu acho que daí seria interessante por exemplo a gente tem aqui em Três Lagoas né o hospital auxiliadora o Cacemes a prefeitura seria um contato com com os responsáveis por essas instituições e a questão de realizar um trabalho com esse pessoal entendeu com esses profissionais né eu pelo menos percebi percebi essa dificuldade assim nos meus atendimentos né não atendi tantos profissionais mas assim trabalho num centro de especialidades com algumas pessoas que né que trabalhar na linha de frente eles falam dessa dificuldade é falam no dia a dia e eu atendo algumas pessoas que sim que tiveram essa que ainda estão na verdade né insônia depressão é apenas para uma questão de ordem Cristina eu queria pontuar duas questões sim a primeira delas é que a gente pode pensar em propostas aqui hoje é que estejam dentro dos objetivos do sistema conselhos né a gente tem como objetivo trabalhar com a categoria então orientar fiscalizar e disciplinar nossa profissão a gente tem alçada para propor projetos já voltados diretamente para a população mas a gente pode pensar em capacitar a população a gente pode pensar em articulações com os órgãos municipais estaduais federais para procurar essas ações tá e aí a gente também tem o Marcos inscrito para falar agora então a gente pode fazer uma articulação por exemplo isso que eu estou falando eu não posso fazer diretamente mas eu posso articular com algum órgão enfim exatamente aham ah tá é porque eu já sou meio assim já fico pensando o que tem que fazer articular as ações né propor para os órgãos municipais que sejam realizados projetos nesse sentido que esse tema esteja em debate enfim em questões assim entendi inclusive até projetos mesmo eu estava vendo a nível de projeto mesmo do governo federal entendeu de projetos mesmo nessa área de fazer projetos para que venha né verbas enfim já tem alguns editais alguma coisa né Cristina exatamente o que a Cris falou vamos dar a voz agora ao Marcos né Marcos sim eu eu talvez até né para poder complementar o que a Cristina está falando mas acredito que dá para entrar como proposta a gente tem algumas cartilhas de orientação para o trabalho do psicólogo em situações de desastre mas talvez a pandemia foi nova assim para todas as áreas né então talvez como CF ou CR intensificar ainda mais esse trabalho de orientação dos psicólogos diante dessas situações de de pandemia a gente está vendo uma possível um possível retorno aí de uma outra variante é eu como psicólogo assim particular né fiz um grupo de apoio ao luto né tive acesso essas cartilhas mas a gente também sabe que é uma postura antiética trabalhar numa área que não é capacitado para aquilo mas tendo essa orientação do sistema conselho de forma mais ativa mesmo é falar realmente sobre isso do quanto os profissionais têm esse apoio tanto teórico quanto crático diante da pandemia em específico né vamos dizer porque já tem alguns materiais né eu vi aqui tive acesso de referência diante de desastres mas talvez né uma elaboração mais ativa mesmo assim eu digo né objetivo para isso né Marcos isso exato né mais específico com uma com uma realidade nossa porque eu acredito que muitas profissões vão ter que se adequar escrever muitos outros documentos porque é uma realidade que a gente nunca passou né claro você está falando pode ou Marcos assim eu entendi o que você está falando seria alguma coisa para nortear né é a gente tem esse norte mas não diante da crise da pandemia assim e eu acho que se alguém estiver aqui pode me esclarecer tá falar que teve acesso por favor me informem mas eu acho que poderia ficar mais evidente isso aí principalmente para a categoria né seria até uma forma não sei se seria assim uma formação mas uma coisa assim é uma capacitação preparadora isso então essa menina lá de São Paulo que a gente ela nos deu uma aula eu eu não sei eu acho que ela que eles lá tem alguma coisa assim já eles quer dizer eles já prepararam entendeu em relação ao covid não sei então não posso ver mas é legal isso que você falou assim é uma proposta boa é porque assim capacitação eu não sei se 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 é de ordem dos CR né CR de capacitar esses profissionais com cursos essas coisas mas talvez né essa elaboração ainda mais intensa de documentos e também né desse diálogo com outras categorias né que também estão em linha de frente com orientações né Marcos para os profissionais de linha de frente né algumas orientações informações que a a psicologia pode levar para eles frente a essa situação é isso legal muito boa gente eu tinha me inscrito para falar aqui na na mãozinha a Cris levantou também o Paulo levantou e abaixou a mão não sei se quer falar mais se queria falar Paulo quem vai falar Valcres eu posso ir falando não é eu eu ia comentar justamente isso que o Marco disse né que a novidade da pandemia foi justamente que a gente não sabia o que fazer né na atuação profissional e aconteceu muito de bem no comecinho mesmo lá no começo do ano passado de voluntarismos assim né das pessoas irem criando as coisas não que usar a criatividade seja ruim né mas que como não tinha nenhum norte nenhuma direção às vezes até é coisas meio que não muito legais né então acho que e a gente tem muita coisa produzida sobre emergências e desastres né mas a gente não tem nada que falasse da economia né então acho que é uma proposta interessante né tem a ver com o que a Cristina estava falando né que é de que se tenha não sei se uma referência técnica né mas um material né uma cartilha alguma coisa produzida eu acho que pode ser o federal e o regional também né se não ser só um mas algo produzido para orientar a gente no que fazer em situação de pandemia né aí o Paulo tinha levantado a mãozinha aqui não sei se ele não vai falar mais e a Cris ele também quer falar Paulo por favor eu não estou vendo você mas você está me ouvindo Paulo eu vou falando enquanto a aula não aparece eu estou aqui projetando a tela e aqui a gente vai construindo as propostas juntos então a partir de que vocês estão colocando né estou aqui sugerindo uma ideia de proposta de texto então que a gente possa trabalhar em cima disso né e por meio como diz o regimento né supressão alteração mudança adição de alguma coisa para que a gente possa fechar essas ideias que a gente está colocando aqui você já escreveu né Paulo você pode ler para nós por favor foi a Cris Leite que falou fui eu que falei desculpa vou ler aqui o que a Cris Leite colocou né que o sistema conselhos intensifique as orientações com a categoria para atuação eita agora não perdi para atuação em um cenário de pandemia por meio da elaboração do material ninguém me barrou eu vou falar então eu não sei se caberia aí mas o que vocês acham também para contribuir ainda mais para ficar uma proposta mais elaborada da gente trazer a contribuição dos profissionais de psicologia que estiveram diante dessas situações com experiências também eu não sei se esse trabalho é possível né então profissionais que trabalharam na saúde pública na linha de frente que possam contribuir com a elaboração e a experiência desse trabalho né eu não sei se faz sentido estar dentro aí dessa proposta mas acho que fica legal que a gente pode ver ali realmente a prática né a gente só não fica tão preso à teoria mas também tem um pouco da prática ah eu acho bacana eu concordo e também Marcos só para complementar a sua fala você falou elaborar documentos também para um diálogo com os profissionais da linha de frente os demais profissionais né poderia também levar esses depoimentos aí essa contribuição para os outros profissionais da linha de frente né é mas eu acho que daria até uma outra proposta né que aqui a gente fala diretamente com os si e numa outra proposta a gente coloca o diálogo com outros conselhos outras categorias né não sei acho que é mais ou menos nessa linha porque as informações eu tive um contato com o pessoal da linha de frente inclusive fiz um trabalho voluntário Cristina seu microfone tá aberto por favor desliga aí desligou é e a gente viu o tanto que os profissionais da saúde que estavam na linha de frente eles estavam nesse estado de orientação né psicoemocional da parte do profissional da psicologia como eles lidarem com toda a demanda porque eles estavam lá né lidarem também com eles mesmos mas principalmente com a demanda que chegava dos pacientes dos familiares né então é interessante também essa proposta essa fala né da elaboração de um diálogo dos profissionais também Cris você complementou o documento com a fala do complemento do Marcos qual sim sim então eu acho que quando eu falei da questão que eu percebo essa dificuldade dos profissionais né eu acho que é isso mesmo de de ouvir mesmo esses profissionais de de dar voz mesmo né e acho que assim na verdade é uma coisa muito interessante que aconteceu muito louca né porque era um tsunami atrás do outro então não tinha assim não tinha nem como ah não peraí agora a gente foi trabalhar assim é porque nunca nunca se teve nada igual então é uma coisa que agora vai ter que ser construído mesmo né quer dizer eu não vejo de outra forma assim né agora infelizmente assim claro a gente sabe que assim que tem pessoas realmente que se aproveitam desse momento né de de para fazerem as coisas para se alimentarem para fazerem de qualquer jeito tal né infelizmente mas eu acho que é momento né de se repensar essa questão do não sei dessas cartilhas esses documentos eu acho muito interessante porque é fica alguma coisa concreta né acho que isso é importante né e a questão dos profissionais também que eu acho que assim há essa necessidade né os enfermeiros todo mundo né enfim os médicos a clareta não somente apenas os da saúde como os da ciência social e demais políticas públicas sim 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 ok vamos lá então vamos otimizar tem mais alguém que gostaria de fazer a proposta no eixo 1 apresentar alguma outra proposta tem mais alguém boa noite gente novamente agora não sei se é a Cris ou é a Gabriela não não tá cuidando aqui seria uma nova proposta dentro do eixo 1 André apenas por uma questão de ordem a gente pode finalizar essa daqui salvar pra então começar a segunda ah ótimo obrigado aí a gente coloca as palavras-chave e finaliza está assim a proposta que o sistema conselhos intensifique as orientações com a categoria para atuação em um cenário de pandemia por meio da demoração de material com as contribuições de profissionais das mais diversas políticas públicas que atuaram na linha de frente da covid-19 atuaram ou atuam 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 né porque a gente ainda está em período de pandemia né sabe Deus quando vai acabar então as contribuições de profissionais das mais diversas políticas públicas que atuam na linha de frente da covid-19 mais alguma alguma cresce não alguma colocação então vamos decidir essa proposta seria de âmbito regional nacional ou regional e nacional acho que regional e nacional né não pardon regional e nacional o eixo essa é do eixo 1 né eixo 1 palavras chaves pandemia referência técnica ou orientações acho que orientação é melhor normas e orientações ou orientação acho que orientação 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 orientações orientação bom não precisa necessariamente ter 3 palavras chaves pode ser apenas né duas posso salvar a proposta proposta salva podemos iniciar a escrita da próxima André por favor sua fala então a minha proposta acho que a interlink do eixo 1 principalmente na questão da participação de trazer no estado de São Paulo também devido às proporções a gente tem as subsedes do conselho regional e a minha proposta seria que se houvesse uma possibilidade de questões financeiras acredito que teria que passar por verificação mas a possibilidade de expansão do nosso conselho regional da décima quarta região para o interior propondo a construção construção não é a organização de subsedes para o nosso conselho regional nas grandes nas macro regiões do estado talvez pensando a região Três Lagoas que pega Três Lagoas Paranaíba e o pessoal lá para Curumbá também então acho que seria interessante pensando na dimensão do estado dimensão geográfica e também que acredito que isso faria com que a gente tivesse a possibilidade de ter mais contato dos profissionais com o próprio conselho e assim geraria talvez mais proximidade talvez que as pessoas que nós psicólogos pudéssemos apropriar mais do conselho acredito que às vezes por conta da sede está em Campo Grande às vezes isso cria uma uma sensação de que a gente não pertence a esse não que a gente o conselho não tenha feito a gente está fazendo muita coisa para a interiorização mas eu acho que tendo uma subsete e acho que algo concreto faz com que as pessoas tenham o sentimento de pertencimento eu acho maior então essa é a minha proposta Nossa André é uma proposta maravilhosa eu concordo plenamente eu pensei inclusive nessa proposta eu pensei eu acho que essa semana sobre essa questão da subsete de aproximar o conselho do interior principalmente porque aqui em Paranaíba tem curso de psicologia e tem um grande público de profissionais e que realmente dá essa sensação de distanciamento porque está muito distante da gente o regional geograficamente falando e aí gera também essa necessidade de pertencimento a gente sabe que nós enquanto seres humanos a gente tem uma necessidade de pertencimento eu concordo plenamente maravilhosa a proposta alguém mais quer contribuir com a proposta do André eu só teria uma questão na escrita essa por meio da construção às vezes é interpretação minha não dá a sensação de construir mesmo uma subsédia ou eu digo ali construção eu digo por conta da escrita acho que dá para ser criação possibilidade de uma expansão foi a palavra que o André usou da regional para o interior da regional para o interior com a subsédia aqui em Três Lagoas essa primeira subsédia aqui em Três Lagoas que vai abranger Paranaíba Corumbá mas legalmente pode falar que o legalmente isso é assim tem essa essa possibilidade não sei todos os conselhos tem porque a maioria dos conselhos eles realmente expandem né da 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 sede regional do interior com subsédios é muito comum nós temos algumas subsédios de conselhos inclusive aqui em Três Lagoas nós temos o conselho regional dos corretores de imóveis que fez uma subsédia aqui tem também a a a da OAB já não é conselho né mas é não eu tô perguntando assim legalmente né é bacana é uma coisa legal eu acho acho que dá pra colocar no começo do texto né iniciar um estudo para a promoção aí fica mais isso aí quem tiver né na na direção na gestão do conselho vai fazer esse estudo pra ver se é viável né financeiramente assim e aí vai ter que fazer muitos cálculos né não só financeiro mas por exemplo sim em qual em qual município do interior né quantidade de psicólogos que tem em cada região isso é então acho que fica legal colocar esse começo aí pra pra dizer que é que é uma proposta que a sondagem né isso isso que precisa de tempo né botar no papel mesmo pra fazer acontecer da expansão né na subsede realmente se caso né futuramente isso venha se concretizar esse trabalho todo de estudo aí se se concretiza com a a implementação de uma subsede eu acredito que é o engajamento dos profissionais né esse estreitamento aí de relação de do conselho com o profissional fica muito muito mais próximo eu eu tive é essa essa dificuldade quando eu eu saí da faculdade que comecei a atuar tava dava uma sensação de distanciamento muito grande eu fiz essa aproximação por isso que é a ideia da associação depois a a trabalho com a campanha né e entrando em contato com o conselho com o curso de psicologia da Emes através do André pra gente treitar esses laços de de aproximação entre os psicólogos o conselho o curso de psicologia pra gente se fortalecer porque realmente fica essa sensação de distanciamento alguém mais dentro dessa é assim o Cláudio eu acho interessante essa questão né de dessa proximidade só que assim infelizmente é essa questão do distanciamento ela não se dá só por conta dessa questão física né eu percebo mesmo assim isso com esse gente do Brasil inteiro psicólogos é uma uma questão complicada ainda é os profissionais de psicologia tem uma dificuldade muito grande de se unirem eu percebo difícil né mas a gente vai avançando né tem um movimento aí que o conselho realiza enfim tudo isso a gente acho que já é um movimento maravilhoso claro um passo a frente você não vai mais no mesmo lugar né gente a Crisley levantou mãozinha isso acho que vou fazer a leitura da proposta né tá se encaminhando né pra um concordância iniciar um estudo para a expansão do conselho regional de psicologia 14ª região MS por meio da criação de subsedes abrangendo as macro regiões do estado mais alguma sugestão alguma colocação por mim não mais alguém quer colocar teriam propósito de âmbito regional né eixo 1 palavras-chave subsede não tem interiorização não tem interiorização aí gente alguém colocou parece que eu dei uma saída alguém colocou a questão da psicologia no serviço de emergência de urgência e emergência ainda não pode ser uma próxima proposta é porque assim eu já iniciou uma eu conversei essa coisa né do luto do covid não sei o que eu conversei com uma psicóloga de Goiânia aí ela trabalha no ai esqueci o nome bom resumindo é um hospital de 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 urgência e emergência que tem em Goiânia né e e aí ela tava falando do trabalho dela eu falei gente eu lembro quando foi foi se implantar o UPA aqui né em Três Lagoas lá tem assento social né tem e na época eu lembro que a gente que eu lembro que assim houve uma discussão eu falei gente mas e o psicólogo não 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 tem né tô falando do UPA porque o né o serviço que a gente tem assim de emergência na cidade né de urgência emergência não se tem né e eu acho importante seria um plantão interessante a questão do plantão psicológico é isso é tem os assistentes sociais que fazem os plantões mas não tem os psicólogos e nem no covid lá no 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 UPA teve psicólogo interessante né nesse caso profissional ele já é na atuação né você tá falando o Cristina sim sim ai gente vocês viram eu tenho assim eu tenho as ideias eu não sei onde que vai onde que é o que mas aí não vocês podem me ajudar eu só tô falando mesmo assim é uma coisa que eu pensei que não tem psicólogo no serviço de urgência e emergência não sei se caberia aí se não caberia não sei a ideia é essa mesmo a gente tá aqui pra isso não é porque assim eu não sei até eu falei pro André nossa isso aqui eu não sei assim onde vai né mas essa questão do psicólogo nesse serviço de urgência e emergência eu acho não sei em Campo Grande tem eu não sei não também não sei é então é então psicologia em muitas áreas né sim claro sim infelizmente a gente sabe que tá é sim até a questão agora nos cuidados paliativos né que agora que se começou né infelizmente então mas aí a proposta ô Cristina seria o que levar um apoio nessa elaborar alguma seria também alguma cartilha de orientação profissional informação é porque porque assim né eu já tava como eu comecei a falar no começo ah fazer esse projeto aí o ele esqueci o nome dele ele falou assim não Cristina a gente tem que fazer propós dialogar com o conselho né então assim fazer essa essa promoção junto com o conselho mesmo de se criar essa eu não sei se seria cartilha não sei como mas assim seria uma forma do conselho entendeu de alguma forma criar algum meio pra estimular entendeu ressignificar ressignificar mesmo isso né essa questão do psicólogo nesse serviço né na verdade ressignificar não né criar mesmo porque nem tem né seria isso né seria isso né o conselho que faria essa ponte né a gente não faz isso diretamente não é isso eu posso trabalhar com essa repórter André por favor acho que talvez talvez a ideia de como a Cris está colocando articular com com a Secretaria Municipal Estadual de Saúde isso não sei se talvez o Ministério da Saúde o a inclusão a inserção do psicólogo da psicóloga como a Cris ele colocou mesmo as equipes de serviço de urgência e emergência É mas aí é assim por exemplo o seria o através do conselho né o conselho que faria essa não sei se seria mediação não sei Seria acho que lá mesmo né Articulação Articulação de uma das Secretarias né Secretaria Municipal de Saúde Acho que primeiro tem que partir do governo federal mesmo eu acho né não sei se seria uma lei não sei se lei apresentar uma proposta a nível nacional eu acho porque eu não sei se me parece que tem alguns estados que já existe isso né também é uma coisa a gente não sabe esses dias eu li um artigo científico que fala do trabalho da psicologia do SAMU isso tem alguns lugares que tem poucos mas é bem interessante porque a gente imagina que o SAMU é para a pessoa que está lá acidentada né é um negócio mais físico já fica pensando como que intacta o trabalho do psicólogo lá intacto motivo científico paramos mas é que os nossos gestores não tem essa noção da importância sim não tem justamente por isso que o conselho né ou a nível regional ou nacional entrar com propostas com articulações né pra que eles e passando essa informação da necessidade desse suporte do profissional da psicologia nessas frentes né de trabalho principalmente na urgência emergente e realmente parece que assim às vezes falta essa percepção né nos próprios líderes eu acho eu acho que houve uma mudança já com a questão da pandemia da assim eu acho que já houve uma uma melhor não sei se é melhor eles começaram uma percepção isso um olhar diferente peraí a gente precisa de psicólogo sim é importante sim né eu acho que já começou sim infelizmente né foi por uma situação catastrófica enfim mas mas é exatamente infelizmente por isso mas que foi realmente olhada a questão psicoemocional a necessidade do psicólogo né na 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 necessidade do psicólogo na todas todas as áreas da saúde né enfim a sociedade em geral a proposta tá assim pode finalizar Cláudia não era só isso mas posso falar Cris ok revisar articulações e orientações com as secretarias municipais e estadual de saúde para inclusão de psicólogas e psicólogos nas equipes dos serviços de urgência e emergência gente como que tá a questão da lei em relação ao psicólogo na escola porque eu tô perguntando assim porque eu não sei se já existe se é uma lei que vai ser cumprida se quase quase derrubaram a lei hoje quase derrubaram a lei hoje eu não sabia se você entrar no site do conselho federal tem uma chamada lá falando assim é uma lei federal mas aí tem que ter quem vai executar os municípios a lei foi no final de 2019 aí teve a pandemia agora que os municípios estão se organizando pra fazer acontecer né tem então tem esse delay aí e aí teve um projeto lá hoje que ia tirar o 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 os profissionais da educação de certo eles argumentaram que que tá caro que não dava conta de pagar o psicólogo certo sei lá né eu vi lá o movimento do grupo né toda a articulação do grupo mas depois eu no final eu acabei no final do dia eu acabei não dando conta de só entrou só entrou a proposta não acho que não foi votado não mas já só de ter a proposta já já é o sinal né é vamos na frente do eixo isso uau encerramos com o eixo 1 seria uma proposta acredito que do eixo 3 sobre a atuação né o que vocês acham gente então outra questão é a questão das 30 horas Cristina só para avisar um pouquinho aqui Cristina vamos finalizar isso o eixo 1 a gente precisa finalizar ele essa proposta acho que entra no eixo 2 não é essa da da inserção do psicólogo na na frente de trabalho emergência e urgência eu estou pensando no do eixo 3 que é o fazer né que fala muito sobre a atuação profissional o trabalho em saúde mental exato acho que é uma prática eu acho que é uma prática da psicóloga do psicólogo dentro da saúde mental dentro da urgência emergência né ele está na área da saúde mesmo vai pro eixo de frente com certeza então vamos escolher as palavras-chave articulação a gente havia colocado no texto demais articulação urgência emergência inclusão palavras já estão determinadas a gente tem que encontrar aquelas que se assemelham políticas públicas políticas públicas eu acho que orientação também é legal fica legal orientação saúde mental e orientação orientação então estou salvando a proposta proposta salva mais alguém para o vamos finalizar o eixo 1 para a gente ir para o 2 alguém mais quer apresentar alguma proposta do eixo 1 o Marcos levantou a mão primeiramente eu acho que não está nem por eixo a gente está falando aqui e aí meio que está uma decidida qual eixo que vai né isso mesmo Marcos a gente não precisa necessariamente seguir a gente está no grupo aqui com pessoas que se inscreveram nos três eixos então está aberto beleza acho que essa proposta ela segue mais ou menos a linha da anterior mas em relação ao que a gente estava comentando agora que seria do psicólogo nas escolas não sei também se é possível mas a participação do conselho na orientação dos municípios Cláudia você falou alguma coisa cortou aqui acho que ela travou mas seria no sentido de orientação dos municípios né vamos acho que a gente consegue fazer esse serviço das secretarias de educação da que o setor de educação e psicologia do CRP14 possa orientar os municípios em relação da importância de profissionais da psicologia dentro do contexto escolar não sei se já faz também gente me corrija é isso que eu ia falar Marcos a gente tem a comissão de educação de educação e a gente tem atuado justamente nesse sentido de atuar de município em município tentando promover a regulamentação da lei a gente já tem alguns documentos que a gente tem encaminhado para os municípios e aí está sendo bem trabalho de formiguinha mesmo aqueles que vão respondendo a gente a gente vai conseguindo essa articulação finalizando a gente passa para o próximo tanto que a gente já até conseguiu dourados o primeiro município do Brasil que já regulamentou a lei 13.935 então foi uma conquista nossa do Mato Grosso do Sul então descarta essa proposta mas eu acho que é importante ficar mesmo de dar continuidade é importante isso porque a próxima gestão pode ser mantenha não que mude aí não queira manter e aí tendo a proposta tem que ter essa manutenção ah não perfeito então perfeito então que a Comissão de Educação do Conselho de Genólogos de Psicologia da MES intensifique as orientações ou continue o trabalho acho que ambos fica legal porque é válido comentar que já está sendo feito e está tendo gente só um parênteses a Cláudia caiu mas já está tentando voltar ela me mandou mensagem agora aqui no Whatsapp só para a gente não não assustar aí voltou voltei gente caiu aqui para mim eu estava achando que tinha encerrado voltei alguém já fez a proposta do eixo 2 vamos alguém está fazendo falando alguma coisa perdi já está escrita aí proposta vou fazer leitura que a comissão de educação do conselho regional de psicologia IMS intensifique de continuidade as orientações e articulações com os municípios a respeito da lei 3935 barra da regulamentação Marcos muito bom Marcos excelente a proposta vamos definir diâmetro regional eixo 2 palavras-chave educação psicologia escolar psicologia educacional e articulação orientação comissão talvez é para colocar comissão tem não sei se tem acho que não né não comissão fica bom acho que articulação ficaria bom articulação então salvando a proposta proposta eu gostaria de eu não levantei a mão mas eu gostaria de falar a minha proposta tudo bem no eixo 2 bom eu proponho diante de toda essa situação que a gente já comentou aí atípica e tudo mais eu vejo junto a a estrutura curricular a está aí de novo propomos uma reestruturação da grade curricular pública né incluindo algumas matérias que eu percebo de necessidade fundamental no ensino no ensino fundamental mesmo é uma necessidade urgente que eu percebo que eu percebo no ensino fundamental uma reestruturação da grade curricular incluindo algumas matérias que eu apresento aqui a matéria de ética por exemplo né é importante é importante falar-se da ética desde o ensino fundamental esse tema ele é ele é extremamente importante para a formação da estrutura da personalidade psíquica e emocional do ser humano falar falar sobre política nosso Brasil não sabe não entende o que é política né o que é a política o objetivo a finalidade ou seja o porquê e o praquê que a política existe isso é importante ser colocado uma matéria como educação financeira nós não temos uma educação financeira então nós brasileiros temos uma dificuldade muito grande de lidarmos né com a questão financeira isso é terrível educação sexual para a autoproteção das nossas crianças e jovens isso é muito importante eu sei que é um tema polêmico mas precisa ser pensado principalmente desde a base né autoconhecimento e competências socioemocionais tem que se falar sobre esses temas na grade curricular pública principalmente no ensino fundamental para que os nossos crianças e jovens eles comecem a se conhecer saber quem são como funciona para poder agir mais a favor de si mesmos né sem mais serem mais autênticos autônomos espontâneos na personalidade né e na essência do ser ser humano então eu vejo essa necessidade de propor essa reestruturação na grade curricular pública então essa proposta seria no eixo 2 havia eu acredito que nacional né nacional regional também talvez não sei pode ser já teve uma já tem uma uma disciplina que trabalha algumas dessas questões eu sei que é os projetos de vida né mas esses projetos de vida eles só são trabalhados no ensino médio e eles não são com essas matérias que eu coloquei aqui né com essas especificidades e é assim o ensino médio o adolescente ele está numa fase e ele já tem uma estrutura psicoemocional que já está corrompida vamos dizer assim distorcida da própria realidade né porque a gente sabe que a estrutura psíquica emocional a autoimagem ela vai ser formada conforme o que ela recebe na base principalmente na primeira infância como como a interse ali da da personalidade de caráter e aí quando chega no ensino médio isso já está bem vamos dizer assim distorcida essa percepção de si mesmo do outro então que a gente trabalhe isso lá no ensino fundamental para que a gente consiga realmente enquanto psicólogo né enquanto a psicologia enquanto ciência e profissão ela consiga realmente trabalhar essa base estrutural psíquica emocional da personalidade de caráter do ser humano desde essa formação inicial para quando chegar na fase da transição que é a adolescência para a fase adulta esse jovem ele seja muito mais bem estruturado psíquico e emocionalmente com uma personalidade muito mais autêntica espontânea autônoma né com condições com maturidade com muito mais maturidade porque quando não recebe a sua estrutura na base a maturidade psíquica e emocional fica totalmente prejudicada e aí chega o Marcos levantou a mão você não acha que aí tem a ver com a questão da formação do professor porque o professor tem que estar tudo bem o professor não é psicólogo mas o professor ele tem que estar preparado para algumas questões porque se a gente for pensar né que 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 todo mundo vai passar por isso né como você coloca essa questão ai lá na adolescência já está corrompido né a gente tem questões estruturais tem pessoas que são de uma forma e né eu acho isso aí que você está dizendo eu acho muito interessante e concordo só que assim se você consegue por exemplo fazer uma formação do professor aí ligado tá a psicologia ligada não sei como que o conselho faria isso nessa questão da formação entendeu eu acho que seria mais válido pessoal o Marcos levantou a mãozinha para falar vamos escutar ele Cláudia eu acho que para contribuir com a sua talvez eu tenha entendido errado mas aí você pode me corrigir depois eu não sei se está tanto ao alcance do CF ou do CR fazer essa intervenção dentro dessa estrutura curricular nas escolas então que caminho talvez a gente poderia recorrer trabalhar com a comissão de educação do ICR para que eles orientem os PSI que estão dentro das secretarias de educação dos municípios a trabalharem essas temáticas em específico nas escolas porque eu acho que diretamente ela não vai chegar mas ela pode chegar como temática importante dentro da área da psicologia a ser trabalhada dentro do ambiente escolar entendeu e aí seria um trabalho sim bem mais efetivo se a gente já tivesse ok com os PSI dentro também da escola e aí a gente também precisa ver até uma questão de atuação de como que é esse PSI dentro da escola porque hoje eu tenho experiência na assistência social e a prática é totalmente diferente de como a gente estuda de como é acostumado mas talvez se seguir esse caminho a gente consiga mais sucesso do que como o CF ou o CR mexer nessa estrutura realmente de uma base por isso que eu estou falando não sei se eu entendi errado né eu estou entendendo nesse caminho o que você está falando a proposta seria mesmo o CF né propor uma reestruturação como psicólogos né classe que tem autonomia né e capacidade capacitação para falar dessa estrutura né propor uma reestruturação uma reavaliação seria uma proposta né para as lideranças políticas políticas aí para o legislativo né da nível federal né fazer uma proposta de reestruturação na grade por quê porque nós enquanto psicólogo né e o conselho federal enquanto entidade né capacitada e com autoridade de autonomia também para fazer isso ela pode apresentar uma proposta né então seria nesse nível mais ou menos mas o que você falou é mais efetivo com certeza né a gente dá para fazer também a nível regional e mandar de repente se houver essa proposta a nível nacional sim apresentar eu penso né eu quero a contribuição de todo mundo aí a fala de vocês para essa proposta né é perfeito você esclareceu para mim também como né vem a sua proposta acho que válido também e acabou que dá até duas propostas se duvidar né não sei não sei sim agora acho que aí Cláudia aí assim ficou mais claro sim até porque se a gente pensar por exemplo em três lagos né a gente tem dois psicólogos que atuam na educação mas é a gente precisa de pelo menos no mínimo um ou dois por escola né não sim é isso que eu estou falando para você estou falando com a nossa realidade hoje para fazer essa questão toda né complicado como que a gente poderia fazer para começar essa escrita você tem uma noção mais ou menos para iniciar a escrita para as meninas eu acho que seria procurar a restituração da grade né curricular pública fazer uma articulação junto né articulação seria uma proposta mesmo de restituração né dessa grade articulando essa proposta junto a ao legislativo federal porque é eles que vão verificar essa possibilidade de reestruturação analisar a proposta ver se cabe mas enquanto o conselho federal eu acho que é possível sim penso que seria o órgão competente capaz para fazer uma proposta dessa né e aí a nível regional que o Marco falou incluindo essas matérias né é a grade publicidade pública essas matérias que é de extrema importância política matéria de política precisa saber o que é a política para que serve porque que existe né como que é ela funciona né enfim todo o trabalho ali porque a política ela está em tudo em todos e o brasileiro infelizmente pensa que não pensa que a política é só lá dentro do senado né é uma matéria matéria de ética educação financeira porque nós precisamos estruturar né a base financeira a gente precisa ter informações educação sexual e autoproteção educação sexual para a autoproteção na verdade autoconhecimento competências socioemocionais esse tema é importante para trabalhar seria essa a proposta né de propor essa restituração né e a apreciação dessa dessa inclusão dessas matérias na graça né o que o Marcos implementou é uma articulação junto o Marcos como é que é mesmo a sua a sua fala a articulação seria no caso da comissão da comissão de educação mesmo né por eles terem mais domínio dessas temáticas e mais conhecimento da realidade de como funcionaria né essa aí já seria acho que a segunda proposta bem interessante Cláudia a questão da educação sexual você acha que poderia porque assim tudo isso que você falou nossa eu concordo tudo mas assim aí pensando agora a questão da educação sexual ela ela acaba perpassando por um monte de coisa né a gente vê assim a questão do abuso da desqualificação da vitimização da violência tudo que tem a ver também com essa questão dessa não educação que não existe na escola né isso tem que ser poderia colocar por exemplo como um tema só por exemplo essa questão da educação sexual porque não existe né você entendeu um tema assim a parte um tema a parte com a educação sexual é por exemplo você falou da ética da questão da economia da educação financeira mas eu acho que a questão da educação sexual nossa é fundamental não existe né não sei eu acho até que ela está dentro do que eu falei só em questão de escrita para facilitar para as meninas você poderia colocar educação em sexualidade porque aí a gente tira um pouco desse foco para não dar tanto susto nas pessoas hoje a gente até utiliza esse termo educação em sexualidade para não ficar tão preso a uma questão assim séria e o pessoal já confunde um pouco então acho que fica até mais legal a questão do preconceito eu entendi educação em sexualidade educação em sexualidade para a autoproteção ou não precisa para a autoproteção só em sexualidade eu acho que não precisa porque a gente já bom assim acho que compreende que a gente não vai falar só do biológico só de x, x, y a gente também fala de questão de limite de afetividade de relações por isso que educação em sexualidade é mais abrangeira e ele pode englobar tudo isso legal eu acho também ok mais alguém quer complementar quer ok a proposta está assim que a comissão de educação do carriqueno avise as profissões junto à secretaria de educação e legislativo para propor a reestruturação da grade escolar com a inclusão de temas como ética política educação sexual e educação financeira ética política educação financeira com sexual autoconhecimento competências socioemocionais ah mas não mudou a educação sexual para a educação não é não é sexualidade ficou e autoconhecimento e competências socioemocionais esses dois temas também pode ser esse tema ele pode ser separado ou junto porque está tem a ver essa proposta é nacional ou regional é nacional então a gente vai ter que mudar aqui está aqui a comissão de educação do CRP porque tem tem aí seria uma segunda proposta a comissão de educação que fizesse esse trabalho junto as regionais mas é para colocar aqui as comissões de educação do sistema conselho de psicologia a proposta seria a nível a nível nacional mesmo e ali onde está a educação sexual foi proposto colocar educação em sexualidade educação em sexualidade é né Marcos é educação em sexualidade isso isso perfeito ok qual o eixo eixo 2 palavras-chave educação esse é só relê para nós por favor que as comissões de educação do sistema conselhos de psicologia realizem articulações junto à secretaria de educação e legislativo para propor a reestruturação da grade escolar com a inclusão de temas como ética política educação em sexualidade educação financeira autoconhecimento e competências socioemocionais essa grade da curricular seria no ensino fundamental eles podem alegar no ensino médio já tem como a Cris mesmo lembrou eu já sei que existe mesmo né uma matéria que eles eles quiseram abranger tudo isso que nós falamos aqui criou o projeto de vida que aí trabalha vários temas mas não é suficiente no ensino médio tem que ser desde a base sim verdade para propor a reestruturação da grade escolar no ensino fundamental com a inclusão de temas articulação pode ser nacional e regional mas a proposta mesmo é para ser a nível nacional né mas ela pode entrar nos dois coloca nos dois regional e nacional sim né Marcos acho que é válido é válido acho que é válido é válido porque aí na hora que a gente essa proposta ela pode aumentar na hora que a gente chegar no Corep né que aí a gente tem outras realidades e aí pode ter um aumento dessa proposta para quando chegar a nível nacional ela está mais estruturada e mais cheia de de outros exemplos de outros municípios assim eu digo para valer no no regional uma coisa que pode falar pode falar pode falar que sim acho que psicologia e educação também vale como palavra-chave psicologia e educação psicologia e educação sexualidade 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 ficou articulação educação e psicologia escolar e educacional posso salvar pode eu tenho uma segunda proposta para encerrar minha participação e abrir para os demais passarem as propostas esse eixo bom ok vamos falar vamos rápido porque nosso horário senão a gente ultrapaca muito vamos lá vou falar rápido a segunda proposta seria propor direitos realmente iguais para todos os brasileiros por quê? porque infelizmente a gente percebe é ver na constituição federal eu não sei eu olhei ultimamente eu não vi nenhuma alteração lá aí se eu tiver errado vocês me corrigem e para para que os políticos estejam os mesmos critérios exigidos por lei para exercer os cargos públicos ou seja eu proponho que a gente possa apresentar aí também a nível nacional uma proposta de colocar direitos iguais realmente para todos por quê? é muito discrepante você olhar na constituição federal e ver lá que para qualquer ofício trabalho profissão a pessoa precisa cumprir com todas as exigências de formação e critérios exigidos em lei para você ser um psicólogo por exemplo você tem que passar por uma graduação de cinco anos com estágios desde o primeiro ano você tem que fazer especializações depois que você termina a sua graduação você precisa ter sempre uma formação continuada você precisa fazer todos os cursos que você precisar para se aperfeiçoar dentro da área que você vai atuar da ótica que você vai trabalhar ou seja no eixo que você vai trabalhar na psicologia você precisa se inscrever no seu conselho estar em dia enfim toda uma série de exigências para o profissional da psicologia da disciplina do direito engenharia todos os profissionais existem conselhos matérias de ética para nós tem um conselho de ética que nos nos norteia na questão da profissão enfim e os políticos são os critérios são muito leves então um político dependendo do cargo que ele vai pleitear uma pessoa que vai pleitear algum cargo político pretender ser eleito para alguma atividade política então os critérios são muito leves são discrepantes demais não passa por um processo seletivo não passa por nenhuma faculdade nenhuma formação específica não passa por nenhum preparo específico qualificação destinada específica então que fosse pensado é uma proposta para também pensar a respeito desses direitos eu não vejo como direitos iguais para você se candidatar você só tem por exemplo para vereador acima de 18 anos está em dia com o eleitoral você tem que estar tem que você tem que ser alfabetizado está nas suas faculdades psico-mentais ok o homem ele tem que estar ok com a questão e ele pode pleitear um cargo para vereador por exemplo ou e assim vai então as exigências são muito mínimas perto do que se exige de um profissional aqui fora né vamos dizer assim fora do âmbito político então eu não acho eu no meu ponto de vista eu não acho justo eu não acho que realmente seja direitos iguais para mim não é direito igual então assim para ser um político você não passa nem para um processo seletivo né não tem nenhuma entrevista que te seleciona ali né então realmente eu acho que seria interessante uma proposta para se fazer realmente fazer valer a constituição que seria direitos iguais para todos né mas como que você propõe que o conselho consiga intervir nessa questão porque a gente consegue atingir outros psicólogos né o que você propõe seria mesmo a proposta para atingir os psicólogos eu penso que justamente porque se a gente não tem uma uma um olhar para 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 esse público que seria aí os políticos né os nossos líderes nos poderes executivos legislativos judiciário judiciário a gente sabe que tem a formação específica mas principalmente legislativo e executivo se a gente não propor um olhar mas vamos dizer assim mais igualitário mesmo nós enquanto profissionais da psicologia a gente pode propor são propostas para o nacional então assim o CF o CFP como propor uma reestruturação da grade também propor uma reestruturação uma reavaliação dessa questão do parágrafo específico né que agora eu não vou lembrar esse parágrafo tinha até visto acabei trazendo a notação aqui que fala sobre os critérios né para poder se candidatar a um cargo público por exemplo então propor uma reavaliação uma reestruturação desse parágrafo não sei é nessa ótica se é possível se tem condições ok se não se não está dentro da competência do CF se não está dentro da capacidade nossa enquanto profissionais da psicologia e o conselho federal né quem levantou a mão por favor o Valkers passou muito rápido eu não vi pode falar o André o André pode falar eu acho que eu ajudei a elaborar isso eu entendi essa ideia mas acho que talvez não faça parte do objetivo do conselho essa questão eu acho que entra mais uma questão de âmbito de câmara dos deputados câmara do do senado porque é uma proposta mais de alteração da constituição e tudo mais o conselho ele não o objetivo nosso enquanto do conselho enquanto psicólogos a gente não tem essa atuação para alteração desse tipo de lei eu acho que talvez é talvez a articulação pensar em articulação mais no sentido de o senhor não sei pensar mas é que aí eu não sei se eu estou errado talvez o Vox possa nos aconselhar melhor e ficar mais atento ali eu não essa proposta a ideia acho que não é parte do conselho não é o nosso objetivo nosso objetivo vai ser a defesa da população para que não tenhamos prática entre aspas ilegais nesse sentido tudo bem ok mais alguém para a proposta do Eixo 2 alguém quer passar mais alguma proposta a Cristina e o Marcos estavam com a mão bem levantada também quem levantou primeiro por favor eu acho que foi a Cristina ou foi o Marcos eu quero que vocês me ajudem na verdade eu não sei se vocês sabem que na prefeitura de Três Lagoas Secretaria Municipal de Saúde começou a fazer um trabalho de técnico de referência nos postinhos nas unidades básicas de saúde e a nova coordenadora da RAPS a gente vai precisar também porque o tempo está muito curto já para nós a gente precisa a nova coordenadora da RAPS ela tem uma proposta de um psicólogo para cada unidade básica de saúde até mudou o nome então eu não sei se entraria em qual eixo mas seria essa proposta que já aqui em Três Lagoas não sei se vocês já sabem já começou a acontecer graças a Deus então assim em cada unidade básica de saúde vai ter um profissional de psicologia isso já já tem movimento movimento não já começou mesmo já tem gente atuando é uma proposta não sei em qual eixo que entraria alguém pode ajudar cabe essa eu acho que isso que a Cristina está falando ele cabe mais a uma política uma intervenção municipal porque é o município que tem esse domínio de ir lá e colocar um profissional dentro dessa unidade do que o próprio CR ou CF eu acho que a gente poderia orientar que já tem várias orientações de onde a gente pode trabalhar na área da saúde mas essa coisa de pegar na mão e levar vai ter dentro da unidade básica de saúde é realmente um município com construção entendi então pode ser uma orientação sim propor articulação talvez como foi como foi pensado na educação entendi é legal porque realmente a psicologia está mais próxima da população do que ela dentro da unidade de saúde dentro só do ambulatório ou da RAP de modo geral eu achei bem interessante também legal então seria uma articulação não seria para o conselho articular isso acho assim vou soltar aqui o início da frase trazendo isso mais ou menos que você está falando que o conselho possa orientar ou emitir uma nota técnica da importância no período de pandemia dos psicólogos estarem em unidade básica de saúde para acolhimento isso mas aí não é nem só vai ser direto isso não é relacionado só a questão da pandemia não a necessidade ela existe e agora ainda mais agora no momento que a situação toda mostrou essa necessidade tá bom obrigada mais alguém quer aproveitar mais alguma proposta eu vou esperar as meninas escreverem para não confundir eu vou propor uma que eu também não sei se eu talvez no lugar de orientar aí sei lá quem ficava ali é melhor sensibilizar eu acho que é boa sensibilizar fica melhor sim então voltou o sistema eu vou incluir lá então tá assim que o conselho regional possa sensibilizar a secretaria de saúde acerca da necessidade de profissionais de psicologia nas unidades básicas de saúde isso para mim âmbito regional né eu acho até que como vai ficar âmbito regional não sei se vocês concordam né acabou que vai aumentar mas a nível regional a gente pode colocar que foi uma proposta implantada no município de Três Lagoas tá dando certo né pra ter como base de orientação não sei também acho que assim já ficou bem a gente pode explicar isso no dia né porque a gente sempre debate também né isso que foi a proposta né eu já posso até ver depois vocês verem já certinho como que é assim o projeto pra passar eixo dois eixo dois peraí não tá aparecendo a tela que eu tô deixando vou colocar pronto chava chaves saúde metabilização espiritualização sim atuação profissional qual atuação profissional articulação sim atuação profissional acho que ficou uma boa e articulação já tem que ter que ter melhor que não não pode ter duas também não preciso necessariamente três tá perfeito então salvando a proposta proposta salva as meninas do administrativo tá aqui acho que talvez elas podem já me responder vocês sabem se terá reajuste na anuidade não porque eu ia até colocar como proposta não sei também qual eixo ele vai se adequar melhor eu ia perguntar também ainda bem que se perguntou para a gente tentar manter porque eu sei que acho que já teve algumas questões aí mas tentar manter que essa nova gestão mantenha durante mais um ou dois anos no período de pandemia o valor atual né que que já é curado mas aí vocês podem me orientar se falar Marcos tá atrasado isso já vai acontecer tem aí eu vou ficar feliz Val você quer responder ou posso tem uma lei que regulamenta as anuidades de todos os conselhos profissionais e essa lei na verdade ela é bastante confusa ela mistura fala de residência médica é uma lei que mistura um monte de coisas aí no meio de lá fala das anuidades dos conselhos profissionais então a gente não pode sair muito dessa lei né acho que dá até para fazer a proposta e tal mas esbarra nessas coisas aí o próprio congelamento da anuidade é é algo que a gente consegue fazer só por eventos como a pandemia bem específico eu entendo até porque o custo de vida aumenta essa lei isso para o ano que vem a gente já aprovou em assembleia orçamentária em agosto né que todos os psicólogos podem participar para essa aprovação e ano que vem ainda será congelado a anuidade mas é uma coisa que a gente de novo não pode garantir para os próximos então se quiser elaborar essa proposta para a próxima gestão também considerar isso acho que é válido acho que fica pela maioria se a maioria quiser se manifestar também da gente elaborar mas a minha ideia era realmente o ano que vem por conta ainda do período né e para a nova gestão no outro mas eu acho que se a gente já tem um trabalho aí para o ano que vem que foi feito de que vai manter eu acho que então nem precisa até para a gente não ficar batendo na mesma tecla né mas alguma proposta para o eixo 2 pessoal é rapidinho tá Cláudia eu não sei se é aí mas assim de novo né a questão das porque toda essa questão né do psicólogo enfim e a questão das 30 horas tem alguma coisa não sei onde que a gente poderia colocar temos temos novidades sobre isso também tá bem movimentado especialmente o dia de hoje foi bem movimentado a respeito dessa de todas ai meu Deus espero que boa hoje além do da votação sobre a lei da educação entrou em pauta às 30 horas novamente a gente se mobilizou enquanto sistema conselhos entramos em contato com os deputados de cada uma das religiões das regiões mas infelizmente tiraram de pauta foi inserido de última hora e também foi solicitado que fosse retirado então a gente segue na luta porque ainda será votado às 30 horas mas a gente também pode elaborar uma proposta reforçando as ações do conselho nesse sentido isso eu acho mas aí a nível do senado a nível nacional então não se sabe nem quando que vai ser votado nada nada é agora a gente agora que saiu a gente não tem uma nova previsão por enquanto eu acho que podia colocar quer elaborar Cristina essa proposta eu nem sei como colocar desculpa alguém ia falar eu acho que a pessoa talvez tenha melhor o meu no caso é para uma outra proposta acho que para a gente ir caminhando porque já é 9h20 mas é uma última proposta da minha parte e aí se quiser elaborar o que a Cris comentou primeiro acho que poderia colocar então que o conselho federal federal continue aí eu não sei se é mais o conselho federal de psicologia continue apoiando os sindicatos na os sindicatos de psicologia obrigado a aprovação né da liberação na proposta de da carga de 30 horas semanais das psicólogas e dos psicólogos não sei como coloca isso jornada de trabalho obrigado é verdade acho que é isso proposta nacional eixo 1 acho que seria eixo 1 não palavras-chave tem 30 horas aí acho que não jornada e condições de trabalho bom articulação articulação atuação profissional sim pode ser também salvando então a proposta proposta salve Marco eu estava relendo os eixos ali não sei se vai caber mas eu vou compartilhar uma questão minha mesmo porque eu sou recém-informado então acho que é válido sei da participação da comissão de ética do conselho regional na universidade mas talvez pensar em uma proposta de criação de eventos semelhantes né a corep pré-corep no sentido realmente de sensibilizar e de sensibilizar e orientar os estudantes de como participar desses eventos ativamente alguma coisa nesse sentido que isso que a gente está fazendo aqui se limite apenas aos alunos eu sei que o conselho a comissão de ética sempre vai e fala com os alunos dos últimos anos mas eu sempre sentia essa necessidade enquanto aluno na época dessa participação e era uma realidade na minha sala também do pouco conhecimento dos alunos em relação a real função atribuição compromisso prática do conselho e tanto regional quanto federal então talvez né uma eu entendo que não dá para ser tão semelhante a esse porque eles não vão ter muito poder de mudança no sentido de fazer algo mas que eles tenham essa participação exclusiva né tanto para o conselho se tornar mais presente ainda né porque já é né mas se tornar mais ainda quanto os alunos também participarem mais porque eu acredito que hoje aqui não tenha nenhum aluno né não sei se vocês entenderam também o que eu estou querendo dizer acho que não fugi muito da temática mas eu entendi essa proposta mas achei bem interessante André é acho que o André colocou ali no chat comentar em estudantes de psicologia a ideia democrática do Corep eu acho que que aí esbarra um pouquinho nas subsedes que a gente tinha falado né dessa atuação até estar mais próxima também porque eu imagino que deslocar né o CR para os municípios é mais difícil mas tentar também aí nessa mas se tiver uma subsede já vai aproximar muito vai ter condições de promover esses eventos acho que fomentar a participação de estudantes de psicologia com ações com prática ou com acho que ações tá pode caber aí ações comentar a participação de estudantes de psicologia englobações né o André você ajuda a escrever fomentar eu acho que a fomentar a participação de estudantes de psicologia fomentar a participação de psicologia eu acho que a gente consegue até ou seria na ideia talvez divulgar produzir divulgar essas propostas de funcionamento do conselho para que as pessoas tenham mais conhecimento eu acho que a gente pode até fazer um recorte maior ainda né tipo assim fomentar a participação de estudantes do sexto período em diante do curso de psicologia mas eu acho que vai ficar muito reduzido muito reduzido conforme a participação dos estudantes fica maior que você aprende todo mundo tá com ações de divulgação do funcionamento e objetivos do conselho regional através de ações né aqui tem as ações ali de divulgação funcionamento e objetivos do conselho regional vocês entenderam o que eu tô querendo dizer mais ou menos eu tava eu tava pensando da gente deixar claro também um pouco da questão do fazer mesmo né de ter a movimentação o evento que isso chama né é pra ter essa proximidade pra ter esse contato né Marcos que realmente a gente sente essa falta eu também senti essa falta na faculdade eu acho que isso deve ser sempre recorrente nos é perfeito acho que especificar fica legal né eventos voltados sim tá sim André e Val André e Val só preciso me nortear nós vamos encerrar a gente duas né se tudo der certo mas eu acho que só pegando então eu acho que se a gente precisar pra ver você vai ter mais propostas senão a gente ia poder fazer fazer a votação já hoje por conta pra não precisar usar amanhã não sim a gente tinha combinado isso não é só pra mim ter essa então a gente pode encerrar com as propostas e depois entrar entrar pra votação certo é isso a gente encerra não encerra não encerra agora não estou falando encerrar agora não a gente tem propósito pra ouvir não sim mas tem problema se passar um pouco ou como que funciona tem que encerrar às leis nem se passar nem se encerrar meninas aqui está digitando acho que pra mim ficou claro não sei pros demais mas tá ok agora só fica minha dúvida de qual eixo palavra-chave aí pode colocar acadêmicos vou fazer a leitura aumentar a participação de estudantes de psicologia com ações de divulgação do funcionamento e objetivos do conselho regional eventos voltados e eventos voltados ou deixa a vírgula mesmo eu acho que o E e eventos voltados para a comunidade acadêmica com temáticas direcionadas ao fazer ético e científico em psicologia acho que seria o Eixo 1 também também o microfone está desligado Marcos eu fico pensando é o Eixo 1 é o Eixo 1 fazer ético e científico da psicologia no trabalho fundamental eu acho que é 1 porque eu imagino o impacto também que a gente teve nesse pré-corepo de baixa adesão de alunos personagens de modo geral participativo isso então palavra-chave acho que tem participação aqui deixa eu ver questão participativa participação 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 tem alguma coisa relacionada a acadêmicos alguma coisa assim acho que tem formação faz parte da formação né sim sim formação democracia então salvando a proposta gente acho que da minha parte de proposta estou tranquilo podem ficar à vontade se estiver no caminho de enterramento ok mais alguém para o Eixo 2 ou alguém para a proposta para o Eixo 3 é Cláudia eu não sei qual o eixo que seria mas assim só só vou falar e aí se alguém puder me ajudar montar montar mesmo em relação a questão do uso em relação a questão da avaliação psicológica mesmo em relação ao uso dos testes entendeu ao uso e a eu não sei se a palavra seria discriminação não é a divulgação eu não sei eu percebo eu percebo isso entendeu essa questão assim do não cuidado né por exemplo sei lá a sessão sai por quanto o outro faz por quanto esse não cuidado eu não sei como que seria isso como que a gente poderia colocar e a questão e a questão do uso dos testes assim do cada vez mais a gente vê que as pessoas né estão falando né mas ah esse teste é para isso isso é para aquilo é da internet as pessoas veem eu não sei como colocar e é isso mas eu acho que seria uma coisa para se colocar eu acho importante eu acho que envolve um pouco da questão que você está falando da a gente teve recentemente de que a compra de testes psicológicos né ali não se restringe apenas a psicólogo né a população em geral pode comprar sim provavelmente acho que o CF lançou uma nota de repúdio alguma coisa assim mas eu acredito que não tenha mais como recorrer né eu já meu é entrado com o Valkers e a Cris podem nos trazer essa informação aí tem outra Cris aí né gente eu estou chamando o nome errado desculpe se eu estiver falando errado não pode mais recorrer tem um monte de Cris é né algo a respeito Valkers dessa questão eu lembro que o CFP eu entrei em contato na época com o CFP a gente até assistia a live que o CFP fez no dia ao vivo e depois eu recebi a informação acho que até pelo André você não me lembra né André a gente andou conversando o CFP tinha entrado com recursos enfim como que está essa situação você sabe André eu não lembro o termo jurídico se é recurso né porque é diferente de um processo normal que tem a primeira instância segunda instância terceira instância não é um processo que foi direto lá para o Supremo né que o Ministério se eu não me engano do Paraná achou que era inconstitucional a proibição de venda dos manuais para a população em geral e aí isso foi foi direto para o STF isso estava tramitando já há bastante tempo de repente votaram e só que ainda tem tem uma chance de reverter mas é muito pequeno eu acho que não é recurso o nome embarco embargos de declaração alguma coisa assim nossa meu Deus isso é muito sério sim mas é isso não está a atividade a avaliação psicológica ela permanece como atividade privativa do psicólogo foi isso que mudou o que mudou é que a editora que vende um manual ela não está mais proibida de vender para alguém que não é psicólogo antes ela tinha essa proibição então foi isso que mudou e aí a gente sabe que tem um perigo grande aí porque tem muitos profissionais da saúde que não entendem a responsabilidade os critérios que são necessários para dar um diagnóstico por exemplo enfim a gente sabe que pode acontecer muita coisa infelizmente é muito grave é muito sério eu acho que pode se colocar sim é uma é uma proposta de se continuar não sei nem se sensibilização seria o nome porque se já já foi votado e falta só tem uma pequena chance de se reverter mas não sei se uma sensibilização uma não sei como que nome que a gente poderia colocar eu acho que a sociedade em geral não tem noção do papel que é a avaliação psicológica sim muita gente faz lá o avaliação no DETRAN e às vezes nem tem ideia de que a pessoa que está aplicando lá é um psicólogo e acha que é uma prova como se fosse uma prova qualquer não tem ideia de que é algo científico então acho que talvez seria uma proposta nesse sentido de sensibilizar a população sobre a importância da avaliação psicológica imagine aí os concursos públicos avaliação para porte de arma as pessoas vão poder comprar o manual e entender como que funciona o teste é uma loucura o juiz acho que não é nem o juiz que fala eles não tinham essa noção na hora que eles votaram esse negócio eles foram mais pela questão da liberdade de expressão pode falar teve uma justificativa do pessoal de direito que os acho que é VADMEC como que fala todos podem ter acesso então por que que não teria a auge de psicologia querendo comparar um com o outro então eu acho Marcos que o que o Valcres falou é a realidade a população e nem as pessoas que estavam né à frente desse projeto aí ou seja desse processo não sei qual que é o termo que usa eles não têm noção da responsabilidade da seriedade que é uma avaliação psicológica eles não têm noção da seriedade e da responsabilidade que é você fazer um teste psicológico com a pessoa pra fazer uma avaliação e dar um diagnóstico a seriedade e a responsabilidade de dar um diagnóstico pra alguém dentro da lógica da psicologia eles não têm muita essa noção então de repente caberia aí uma proposta de sensibilização ou de orientação da importância da avaliação como disse o Valcres que a população em geral não sabe o que é uma avaliação psicológica eu lembro que logo que eu comecei a praticar a clínica as pessoas chegavam com reivindicação de avaliação psicológica pra mim e estava lá uma sessão duas sessões isso na época que eu iniciei eu atendia por um convênio e eles não tinham noção achavam que em uma sessão eles iam sair lá avaliados e sem falar que também que não é só que a avaliação não é só o teste né gente não exatamente é muito sério isso o trabalho a complexidade também a seriedade responsabilidade o compromisso a ética que a gente precisa trabalhar e aliás a responsabilidade que recai sobre o profissional tudo isso né que não é é algo muito sério não é simples né e por isso pode ser qualquer pessoa manusear um teste psicológico né ou aplicar um teste psicológico que não seja o profissional capacitado né porque eles não sabem disso então cabe uma proposta de fazer né de repente pode até ser uma cartilha ou algumas ações né do próprio conselho através não sei de de das mídias sociais mesmo eu acho que o acesso é mais rápido então talvez conscientização exato vídeos informativos né informações enfim pode trabalhar de diversas formas esse trabalho de orientação divulgação né e informação da só um pouquinho da psicologia em relação a avaliação né da seriedade da responsabilidade e da importância de ser avaliado por um profissional de psicologia promover a conscientização sobre avaliação psicológica o André colocou é muito rápido não consigo ler aqui estou sem óculos às vezes não consigo ler tudo né pode falar Cris não eu estou concordando falando é isso mesmo né quem que está dando a sugestão é você Cris sim sim essa questão sim sou eu então acho que eu acho eu acho que pensando também né gente porque por exemplo avaliação bariátrica né a pessoa até acho que a Carlinha de Campo Grande a gente estava conversando dizendo gente avaliação para a bariátrica virou exame de sangue a pessoa quer ir lá em uma ou duas vezes resolver tudo não é o que a gente sabe né não é não é só o teste né é uma avaliação tem entrevista tem um teste com o teste e a gente precisa explicar isso para a pessoa que a pessoa chegou na clínica querendo ser avaliada em duas três seções verdade André você quer falar por favor e solta 15 para as 10 quer falar André tem alguém mais está elaborando essa proposta ali acho que não só vídeos informativos mas através de diversos meios mas acho que a ideia é essa mesmo acho que uma forma da gente alcançar a população em geral é através das mídias sociais eles não têm esse trabalho de entrar num site específico a gente poderia deixar isso bem específico através de mídias sociais porque aí a gente sabe do que está falando que é com o público entre aspas leigo que a gente não está falando só com a comunidade verdade mas eu acho que talvez aí talvez mudaria mas acho que a conscientização não tem que ser só da população mas dos profissionais o pessoal da o pessoal do comissão de ética de orientação e fiscalização ele está um fazendo uma oficina de avaliação o próprio Jonathan mas eu acho que poderia promover mais isso também a gente lá essas 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 informações junto também a como a Andrea falou os outros profissionais pode até ser aí eu acho que entraria um movimento né por isso que a subsete seria muito importante porque aí esse trabalho poderia ser por exemplo aqui em Três Lagos e região aqui poderia ser feito através da subsete caso estivesse aqui ou um representante do CR do CRP vir fazer um trabalho às vezes mais próximo né um seminário ou alguma coisa para os profissionais da saúde por exemplo para a população fazer algo mais específico não só com as mídias sociais mas também um movimento também de repente do CR para vir né e estreitar essa proximidade com a sociedade e também com os profissionais da área da saúde e demais profissionais isso eu acho que essa essa movimentação essa ação é muito importante nesse sentido porque a psicologia ela é muito mal entendida mal interpretada porque falta informação é o que eu mais percebo a sociedade não sabe o que é a psicologia não sabe como que ela atua não sabe da importância da psicologia né então tem muito tem muitas deturpações muitas distorções muito preconceito tem que ser quebrado muitos mitos que precisam ser desfeitos vamos dizer assim porque a psicologia ela precisa se mostrar mais ela precisa informar mais a população tem pessoas que vai no terapeuta achando que é psicólogo e não é é terapeuta e eles não sabem a diferença do terapeuta do psicólogo né eles não sabem diferenciar uma uma prática terapêutica uma técnica terapêutica de um trabalho do psicoterapeuta ou um trabalho de um profissional da psicologia da relação eles confundem tudo porque falta informação apenas por uma questão de ordem são nove e quarenta e sete a gente ainda tem que aprovar todas as propostas e fazer eleição da delegação ok vamos então finalizar essa proposta vou fazer a leitura como haver a conscientização sobre a avaliação psicológica junto à sociedade e categoria profissional por meio da produção de vídeos informativos mídias sociais e outros meios de comunicação então isso seria regional ou federal ou os dois eu acho que cabe nos dois o fazer ético e científico da psicologia sim todas as chaves orientação tem avaliação tem avaliação psicológica comunicação comunicação sim salvado então proposta salva vai ser passado agora para a eleição para aprovação das propostas encerramos as propostas alguém mais para a gente encerrar encerramos acho que agora a gente vai fazer a leitura de todas as propostas né corrida tem como fazer isso que aí a gente aprova todas tem só um minutinho que a gente vai gerar o relatório já dá para saber quantas foram foram 11 propostas elaboradas bastante maravilha um grupo só é um grupo só em uma noite só né é bem significativo né bom vamos ver agora dividindo em eixos né vamos lá vamos lá vamos lá vamos lá vamos lá e aí e aí e aí e aí e aí e aí fazer a leitura enquanto membro do conselho só um minuto deixa eu colocar o fone a leitura e aí e aí Vamos lá, então. Quantidade de propostas, quatro. A proposta original é que o sistema Conselhos intensifique as orientações com a categoria para a atuação em um cenário de pandemia por meio da elaboração de material com as contribuições de profissionais das mais diversas políticas públicas que atuam na linha de frente da Covid-19. Destaque do tipo de aprovação... Ah, tá, já vai para a próxima, né? Isso. Isso. Iniciar um estudo de expansão do Conselho Regional de Psicologia, 14ª Região, por meio da criação de subsedes abrangendo as macro-regiões do Estado. Próxima, que o Conselho Federal continue apoiando os sindicatos de psicologia na proposta de lei de 30 horas de jornada de trabalho para as psicólogas ou psicólogos. Fomentar a participação de estudantes de psicologia com ações de divulgação do funcionamento e objetivo do Conselho Regional e eventos voltados para a comunidade acadêmica com temáticas direcionadas ao fazer ético e científico em psicologia. Eixo 2, 5 propostas, que a Comissão de Educação do Conselho Regional de Psicologia, MS, intensifique e dê continuidade às orientações e articulações com os municípios a respeito da regulamentação da Lei nº 13.935, 2019, que as Comissões de Educação do Sistema Conselhos de Psicologia realizem articulação junto às Secretarias de Educação e Legislativo para propor a reestruturação da grade escolar no ensino fundamental com a inclusão de temas como ética, política, educação e sexualidade, educação financeira, autoconhecimento e competências socioemocionais. Que as Comissões de Educação do Sistema Conselho de Psicologia... Opa! Ah, é mesmo. Que o Conselho Regional possa sensibilizar as Secretarias de Saúde acerca da necessidade de profissionais de psicologia nas unidades básicas de saúde. Realizar articulações e orientações com as Secretarias Municipais e Estadual de Saúde para a inclusão de psicólogos nas equipes dos serviços de urgência e emergência. Promover a conscientização sobre a avaliação psicológica junto à sociedade e categoria profissional por meio da produção de vídeos, informativos, mídias sociais e outros meios de comunicação. A gente está dentro do limite, meninas, máximo de proposta? Acho que é 10 por eixo, né? Está tudo tranquilo com relação a isso. Então, acho que é perguntar, né? Eu acho que todos concordam com todas essas propostas, permaneçam como estão. O eixo 3 teve quantas propostas, André? Duas. Ficou duas no 3, eu acho que 4 no 1 e 5 no 2, se eu não me engano. No 2, acho que foram 3, é que estava duplicado, se eu não me engano. É, no 2 foram 4. Ah, no 2 foram 4? 4 no 1, 4 no 2 e 2 no 3. É, pessoal, deixa eu só comentar aqui. É, seria uma proposta, acho que para o 3, é só para a gente finalizar. Desculpa, eu acabei não falando, eu até tinha escrito aqui. Seria, não sei se cabe, de repente, não cabe, né? O André pode me falar, o Valkas. Foi proposto pelo André, né? De repente, uma subsede nessa expansão do conselho. Mas, de repente, se a subsede pode demorar ou não ser viável, não sei. No mínimo, um representante do conselho ou de alguma comissão, existe essa possibilidade na, por exemplo, aqui ou nas cidades, né? De repente, isso existe ou a pessoa já... A gente já tem. Já tem, né? Em todas as macro-regiões, a gente tem um conselheiro. Na de Três Lagoas, é o André. André, aham. Tá lá. Eu concordo com todas as propostas, já falando. Alguém... Eu também concordo com todas. Vamos lá. Se alguém... Quem concorda, permaneça como está. Se alguém discorda, levanta a mão. Então, aprovado. Ok. Então, agora a gente vai passar para a eleição da delegação da macro-regiões de Três Lagoas. A gente vai espelhar agora os que estão aptos a serem eleitos. Então, quem está apto a ser eleito? André Massal Pérez Tocuda. Clariane Siqueira Bispo. Cláudia Moreira. São três vagas, é isso? Isso. Nós temos sete aptos a voto, então nós temos três vagas. Só lembrando, a proporção é dois para um. Então, a cada dois participantes aptos a votar e ser votado, tem uma vaga para o regional. Queridos, boa noite. Oi, Valfes. Colegas de Três Lagoas. Eu e Clariane, você, acho que nós estamos, na verdade, dando condição para os colegas, né? Nós já temos representatividade, então sintam-se à vontade nas candidaturas, por favor. Desculpem que eu estou com problemas técnicos hoje. Hoje eu estou segurando aqui para não cair. Obrigado, Evelyn. O André e Valfes, essa votação é a pessoa se candidata ou nós se candidatamos? Como é que é? Vocês podem se candidatar. Isso, cada um pode ter. É, eu também gostaria. Eu também me candidato. Eu também me candidato. Vocês podem, por favor, se manifestar por nome, quando vocês... É Maria Cristina. Maria Cristina Costa Rodrigues. Ok. Marcos Mariela Moreira. Marcos Costa Martinelli. E André Maçal Pérez Torruda. A votação, Valfes e André, me direcione aí. Então, eu tenho uma proposta, né? Tem três vagas e temos quatro candidatos, né? Sim. Alguém se colocaria como suplente? Para a gente tentar um consenso? Eu posso ficar como suplente. André Maçal Pérez Torruda. Desculpa. Quem tem alguma coisa contra a eleição da delegação dessa forma? Quem gostaria de se manifestar? Ok. Então, fica eleito, né? A Cláudia Mariola Moreira, a Maria Cristina Costa Rodrigues e o Marco Costa Martinelli como delegados e o André Maçal como suplente. É isso? Ok? Podemos considerar eleito a delegação da macro-região de Três Lagoas. Parabéns aí a todos e todas. E a gente vai partir para os finalmentes, tá? Já estou falando aqui, entrando na conclusão do negócio. Estou olhando o relógio aqui, 22 e 2. Então, essa delegação que foi eleita, ela vai participar do COREPE, né? Que é o Congresso Regional. A previsão é que aconteça em março, em Campo Grande. A gente tem o desejo de que seja presencial, mas essa decisão não está tomada ainda. Ela vai ser tomada mais próxima do evento para levar em conta a situação pandêmica aí, né? Então, pode ser que seja online ou híbrido, não sei. Mas, por enquanto, a gente tem esse desejo de que seja presencial. Se for presencial, né? Aí os custos com transporte, o Conselho e hospedagem, né? O Conselho vai cuchear todos esses custos com a delegação. Então, nesse Congresso Regional, vai ser debatida todas essas propostas que a gente fez aqui hoje, mas as outras propostas dos outros pré-Congressos que foram nas outras macro-regiões do Estado. Então, todas essas propostas, elas vão lá nesse Congresso Regional, elas vão ser melhoradas, né? aprimoradas ou excluídas. Então, por isso, aí, o compromisso de que essa delegação vá lá no Congresso Regional defender as propostas da região de Três Lagoas. Então, acho que é isso, né? Deixo aí, meu muito obrigado. Obrigado a todas e todos que participaram. O André, que é o conselheiro da região, se quiser também fazer aí uma fala de encerramento. Muito obrigado, gente. Obrigado, Valkyris. Meninas do Conselho, por toda a ajuda, pela paciência aqui com a gente. Cris e Gabriela. Cristina, muito obrigado. Cláudia, Marquinhos. A Evelyn também está aí, a Clariene. Muito obrigado. Obrigada, Valkyris. E que a gente possa... Que a gente possa continuar tendo um conselho democrático, como foi hoje. Maravilha. Alguém vai fazer uma fotinha? Aí o pessoal tem que ligar a câmera, hein? Ligar a câmera, gente, para a gente fazer uma foto para o nosso encontro. Bem lembrado, eu nem tinha lembrado disso. É. No outro encontro a gente fez, é muito importante. Só um minuto que eu já li. Obrigada. 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 Gabi, Cris Leite, vocês podem dar o print aí na tela para a gente? Falta um drama. A Gabi está tirando. Segura a pose aí, gente. Espera aí. Prontinho, tudo certo, gente. Fotinha tirada. Ok. Obrigada, André, Valkyris. Obrigada, pessoal. Muito obrigada mesmo. Tchau. Obrigado, gente. Boa noite. Boa noite. Boa noite, gente. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Obrigado.